Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Três pontos chegando, sexta-feira chegando, sempre é bom quando a sexta-feira velha de guerra chega aí pra gente, né? E eu dou uma dica pra vocês, torcedores. Aproveitem a sexta, aproveitem o sábado que domingo já tem furacão no Campeonato Brasileiro. O furacão das Copas, o furacão do confronto contra o Flamengo semana que vem, eu fico extremamente despreocupado, mas o furacão do Campeonato Brasileiro, será que os jogadores vão ter vontade de jogar contra o Fluminense? Será que as madames vão estar com vontade de botar em pé dividida? Vamos ver só na hora do jogo lá. Acho que essa postura, ela merece ser criticada sim. Eu sou um cara anti-cornetismo, mas, pô, tá difícil entender a maneira que o Atlético tá levando o Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que esse é um dos grandes motivos pra gente tá fazendo o vídeo de hoje, porque é meio informação de bastidores, é meio opinião, é meio análise, sabe? O seguinte, é quase certo que o Atlético vai passar por uma grande reformulação no seu elenco pra temporada que vem. Essa reformulação já está clara pros jogadores lá dentro, já está clara pros profissionais lá dentro, sabe? O Atlético não vai dificultar se algum jogador tiver uma proposta e quiser sair. Então esse elenco que a gente tá vendo hoje provavelmente não vai ser o elenco da temporada que vem. Aí, a primeira pergunta que eu faço, isso é ruim? Ter uma mudança considerável, ter esse processo de reformulação é ruim? Não acho. Não acho mesmo. Eu acho que quando você reformula, quando você reinicia um processo, você tem oportunidade de consertar os erros e potencializar os acertos. Ver o que você fez de ruim e não repetir e ver o que você fez de bom e repetir ou fazer em maior escala. E lembrando, né? O Atlético recentemente passou por uma reformulação considerável nas mudanças ali de 2019, onde vários jogadores saíram, mais de 15 jogadores deixaram o clube e começou a temporada de 2020 com muita gente chegando, muita gente que tá no clube até hoje, né? E nessa mudança, assim, nessa troca de temporada e troca de muitos profissionais, saída do Thiago Nunes, chegada do Dorival, depois Eduardo Barros, enfim, saída do Paulo André pra chegada do William Thomas. Realmente muita coisa aconteceu. Foi realmente muito conturbado esse período. E o Atlético trouxe jogadores que hoje a gente olha e hoje a gente questiona a vinda de alguns atletas. Assim, porque, por exemplo, tá claro que a torcida do Atlético questiona a vinda do Carlos Eduardo. Tá claro que a torcida do Atlético questiona a vinda do Fernando Carizinho. Tá claro que a torcida do Atlético questiona a vinda do Pedro Henrique. Tá claro. Será que esses jogadores eram realmente pra ter vindo? Qual foi o critério pra trazer esse tipo de jogador? Sabe? Eu tenho algo na minha cabeça que eu já até repeti em vídeos assim. Eu acho que esse perfil de jogador vindo de time grande é uma desgraça, cara. Jogador vindo de Corinthians, jogador vindo de Palmeiras, jogador vindo de São Paulo. Eu odeio esse tipo de jogador. Se você for pegar hoje os jogadores que mais rendem no Atlético, quais são? O Nicão, que foi um jogador que passou por altos e baixos ali, aí veio do Ceará, se eu não me engano. Sabe? O Terence, que veio de fora do país. Aí você tem o Abner, que veio da ponte. Aí você tem, pô, sei lá, o Thiago Heleno, que veio do Figueirense. Aí você tem o Fasson, que veio lá de fora. E você tem o Zé, que é queria do clube. O Santos, que é queria do clube. Sabe? E eu acho que o elenco atual, ele já nos permite ter uma ideia de qual caminho a gente deve seguir. Porque olhando pros jogadores que podem sair, a gente tem que pensar também nos jogadores que podem chegar. Eu acho que eu iria pra alguns perfis de jogadores. Eu separaria o elenco do Atlético em três categorias, assim. Não sei se vocês concordam comigo. A primeira categoria é o operário, mas aquele operário é o operário mesmo. Aquele cara que tem a chance da vida dele de jogar no Atlético. O destaque de campeonato estadual. O destaque de Série B e de Série C. O departamento de scout do Atlético, ele é muito bom, tanto que o Atlético acertou a grande maioria das contratações nessa temporada. Sabe? Babi, Marcinho, Porterães, Pedro Rocha, Fasson. O próprio Nico, que é um jogador com uma expectativa menor. O Pedrinho já aparece aí muito bem. Então, cara, destaque do Goiás. Destaque do Vila Nova. Destaque do operário. Sabe? A gente tem alguns bons nomes surgindo aí na Série B. Pô, sei lá, o Albano faz uma boa Série B pelo Goiás. Cara, o Albano chegando do Atlético, o Albano vai ter uma total noção que essa é a oportunidade da vida dele. É a oportunidade dele ter algo melhor ao longo da sua carreira. Sabe? Por exemplo, outro jogador aí que eu acho que a gente pode pensar. O zagueiro Gabriel Pereira, que jogou no Volta Redonda. Eu não sei nem se ele tá no Volta Redonda, mas fez um campeonato carioca ótimo pelo Voltaço. Cara, o zagueiro Gabriel Pereira, ele não vai se permitir errar a quantidade de vezes que o Pedro Henrique era. Porque ele sabe que essa oportunidade batiu uma vez, né, pô? Pô, pensar em outro nome aqui, pô, algum destaque de Série C, algum destaque de Série D. Ah, mas não são os jogadores do nível do Atlético. Se adapta. O Atlético é capaz de desenvolver esses jogadores, mas só é capaz quando eles querem. Hoje a gente vê um cenário que vários jogadores que não querem nem estar em campo, pô. Então acho que a gente precisa buscar esses jogadores com fome, olhar pro futebol paranaense. Pô, olhar pro Maringá. Pô, tem um Rodrigo Bassani ali, que hoje tá no Figueirense e tal. Até tá fazendo um bom trabalho ali no Figueirense. Pô, por que não dar uma oportunidade pra ser terceira opção de meia? Quarta opção de meia? Sei lá, cara. Contrata esses jogadores que estão querendo. Então essa é uma categoria. A segunda categoria, que eu acho muito importante, são os jovens. Os jovens têm que ser o foco da próxima temporada do Atlético. Menor dúvida disso. Aí eu falo de jovens que já estão no clube. Aí a gente pode falar de jovens mais consolidados, como Abner, como Christian, como Bissoli, como Babi, como Fasson. Jogadores que estão no clube, estão buscando retomar um protagonismo, como Raulter. O Cauã também é um jogador que tá voltando de lesão. Acho que pode ser muito importante. Sabe? O Daniel Cruz, que tá numa batalha jurídica, mas também é outro nome muito interessante do próprio clube. O Mingote pode ter mais oportunidade. Aí você tem Juninho, você tem Jader, que são jogadores mais jovens, mas que têm esse momento de corresponder também. Sabe? Dá um protagonismo a esses moleques. Pegar a galera que volta de empréstimo, utiliza, porra. Sabe? Utilizam o Jajá, utilizam o Reinaldo. Sabe? Começa a botar na sua cabeça uma porcentagem. Pô, meu elenco precisa... Meu elenco vai ter 32 jogadores, metade tem que ser jovem. Metade tem que ser jovem. Aí vamos pensar, será que o Atlético tem hoje, sei lá, pra um elenco de 35, 16, 17 jovens? Vamos fazer as contas. Bento e Anderson. Ou Bento e Léo Link, ou Bento e Gabriel Pereira. Um goleiro mais pronto e outro goleiro mais jovem. Se o Santos sair, a gente pode botar 3 goleiros jovens. Então, no final das contas, temos 3 goleiros. Aí pensa em Kelvin na lateral. Façom, Halter, o próprio Luan Patrick, o próprio Edu. São 4 zagueiros assim. Aí tem o Nico também, que é jovem. 5 zagueiros jovens. Sabe? Aí olha pra lateral esquerda. Você tem o Pedrinho, tem Abner. Pode trazer o Reymar de volta, que tá bem, lá no clube do Remo, sabe? Tem o próprio Nicolas, que é revelado pelo clube. Aí pra Volância, porra, Eric, Christian, Juninho, Cauã. Aí pensa em outro nome aí, sei lá. Juro que eu não sei. Talvez pra Volância não tenha esse nome. Aí pra Arnação ali, pra linha de 3 à frente, tem Jajá, tem Reinaldo, tem Daniel Cruz, tem Jader. Pra frente tem Bissoli, tem Babi, tem Mingote, tem o Rômulo, que tá indo muito bem nesse time sub-20. Sabe? Tem João Pedro Moura. Esses são alternativos. O Atlético, se tiver esses jovens confiantes, se tiver esses jovens performando bem, vai evitar gastar e vai poder gastar melhor. Aí entra a outra categoria. Sabe? Que eu acho que é uma categoria foda também, de extrema importância. Que é a categoria das referências. Beleza, o Nicão não vai ficar, o Santos pode sair, mas beleza. Seguinte, se manter um Santos, se manter um Thiago Heleno, se manter um Terence, se manter os jogadores ali no meio termo. Acho que o próprio Marcinho, o jogador que já passou por muita coisa até mesmo na sua vida pessoal, então é um cara que tem uma mentalidade boa. Não sei se o Cittadinho vai continuar, mas acho um jogador interessante. O Pedro Rocha, sabe? Mantém um 6-7 ali. Pô, irmão, você já tem uma base pra orientar no vestiário, pra continuar com a mentalidade vencedora do clube. Sabe? Vai orientar esses jovens, vai dar uma sustentação pros jogadores que vêm de cenários de menos competitividade. Então, porra, separe assim. Elenco de 35. 15, pô, 35, 16 jovens, 8 destaques de clubes menores e 8 referências. Pô, tu vai ter um elenco extremamente equilibrado, você vai ter um elenco que você vai ter grandes oportunidades de retorno financeiro, porque esses jovens, esses jogadores vindo de outras realidades, a tendência é que eles valorizem, que eles desenvolvam e valorizem, e as referências vão aparecer ainda mais. Então, pô, não sei pra onde fugir, cara. Essa reformulação é necessária, e essa reformulação, pra mim, seguiria esse caminho, sempre olhando pra estrutura do Atlético, e, muito importante, definir um treinador pra essa reformulação. Não sei se vai ser o Alberto, não sei se merece ser o Alberto. A tendência é que o autore não permaneça pra temporada que vem, vamos ver como vai ficar essa situação. Mas, de qualquer maneira, a gente olha pro lado, olha pro outro, e responde o seguinte. Tem salvação, tem melhora, tem futuro. O Atlético é um dos poucos clubes no Brasil que vê uma luz no fim do túnel. A gente tem que aproveitar isso, sempre aproveitando esse processo de reformular aqui. Valeu? Então deixa aqui, como vocês acham que tem que ser essa reformulação, sei que muita gente vai querer o nome de peso, mas muita calma nessa hora. E aí